Seems I've learned to crawl all over again Joguinho novo aí galera, Zula É um joguinho aí mano, de FPS, trazido pela PlaySport para o Brasil É onde tá previsto a fase beta em junho É um jogo aí mano, da mafia italiana, tá ligado? É um jogo bem popular turco Eu tô lendo essas notícias aqui do site, velho Eu vou tá deixando o site aí na descrição pra vocês do jogo Que é da PlaySport Se vocês curtirem, deixa o seu like aí, tá ligado? E é nóis galera Eu particularmente, velho, eu não gostei muito do estilo do jogo de si É um jogo com gráfico não muito legal, tá ligado? Mas é bom você que tem um PC mais ou menos Com certeza seu PC vai rodar esse jogo aí galera E é isso aí mano, se não é inscrito no canal, se inscreva Acompanhe o trailer aí do vídeo E tamo junto, abraçando de vidrinha e fui Beijo do golo E aí 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 And I'm waiting for your call all over again, all over again, all over again, yeah, yeah. And all the games that we play, and all the things that you say, they never seem to find a way, they never seem to find a way. You never care for me, you never care for me.